Estou! Estou! Estou na cruxinha! Ai, maladeira! Super! Super! Ai, maladeira! Bravo! Good! Aus! Aus! Seeds! Stop! Transport! Não! Transport! Não! Ok! Vamos fazer stop! Stop! Seeds! Good! Vamos ir, depois você... Transport! 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 Good! Ah! Bravo! Bravo! Bravo, Jub! Good! Ai, super! Descubrude! Super! Great, gotcha! Oh, gente! Más jove, super! Super, good! Oh, yeah! Good! Good! Super, good! Super, good! Ausw! Stói! Stói, súca! Fala! Fala! Vamos lá. Descubra, descanso, transporte, bom, descanso, descanso, descanso. Bom, bravo! Bom! 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 Vamos! Bom! Bom! Super! Vamos! Vamos! Seat! Seat! Bom! Transport! Transport! Bom! Transport! Bom! 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 Super! Semana Des 밥 Assim! Esso percebi de Des Tchau, tchau.